Você consegue pensar no poder do silêncio em meio a toda essa correria do dia a dia? Você já se perguntou por que às vezes a gente se sente tão sobrecarregado? A resposta pode estar no barulho constante ao nosso redor. Mas se eu te dissesse que existe um refúgio para essa agitação, um lugar onde você pode encontrar paz, clareza e até mesmo a sua própria voz. Imagine um oceano em tempestade. Agora imagine um lago calmo e sereno. Qual dos dois te traz mais paz? O silêncio é como esse lago, um refúgio para a nossa mente cansada. Às vezes é fundamental acalmar essa nossa mente, que não para de falar. As palavras unidas jamais serão vencidas. Reservar um tempo para ficar em silêncio é difícil. É difícil fazer essa pausa para ouvir a si mesmo e para se reconectar com o que realmente importa. O silêncio não é apenas a ausência de som. É um espaço para reflexão, para conectar-se com você mesmo e com o mundo ao seu redor. Esse lugar chama-se silêncio. Em um mundo cada vez mais barulhento, cheio de distrações, o silêncio se torna um refúgio necessário, um lugar fundamental para o nosso equilíbrio mental e emocional. No meio da gritaria ainda tem gente querendo impor suas ideias. Muito desses sem empatia que não conseguem calçar o sapato dos outros. Eu não quero mais mudar ninguém. Cada vez escolho mais as minhas batalhas. Eu não preciso concordar, mas aceitar os outros pontos de vista e entender que não somos donos do mundo. Somos apenas passageiros. A vida é breve. E se nós não existíssemos, o mundo continuaria maravilhosamente bem. Ali estou eu, uma mistura de pensamento e sentimentos e sensação num mundo repleto de abismos. Nesse lugar onde não há garantias nem mínimos. Aqui, agora. Aprender a apreciar a quietude e a paz que o silêncio proporciona pode trazer muita coisa boa para a nossa vida. Como disse o filósofo Blasio Pascal, todo o mal da humanidade vem da incapacidade do homem de ficar em silêncio em um quarto sozinho. Será?